Oi, eu sou a Jerusa e já vamos iniciar uma receita bem simples, e é uma receita antiga. Então aqui eu tenho açúcar, duas colheres de sopa de açúcar, um ovo, uma receita bem simples, mas faz a diferença aí, muito deliciosa mesmo. Misturando bem assim, essa receita é uma receita pequena, aí você pode dobrar a quantidade se você quiser fazer mais. Você dobra a receita e vai fazendo a quantidade que você quiser. Uma colher de café de sal. Fermento para bolo, uma colher de sobremesa. Aqui eu tenho leite, vou colocar uma parte desse leite aqui, mas eu vou falar o total de leite que eu usei. Agora eu vou colocar fubá, uma xícara de fubá, estou usando esse fubá bem fininho, que a gente costuma chamar de fubá mimoso. Vamos misturando assim. 60 ml de leite. Ficou desse jeito aqui, esse é o ponto. Não pode ficar muito seco, também não pode ficar muito aguado. Mole, né? A massa mole. Então esse aqui é o ponto. Você pode fazer assim com a colher. Os bolinhos assim. Ou você pode fazer com a mão. A mão tem que estar molhada, né? Um pouquinho de líquido. E você faz isso assim, ó. Vai formando o bolinho desse jeito aqui. Ou você pode fazer redondo também, se quiser. Assim. Dá uma apertadinha nele. Tirar o ar. Você faz assim, ó. Ou se quiser redondinho. Já fiz, e agora eu vou colocando aqui no óleo, que já está quente, e vou fazendo. Esses daqui já estão prontos, ó. Eu já vou tirando. Também já está pronto, ó. Eles ficam limpos. Bem bonito. E assim vamos fazendo e vamos tirando os que já estão fritos e vamos colocando outros. Ele fica quase sem gordura nenhuma. Já estão prontinhos aqui os bolinhos de frito de fubá, gente. Olha como eles ficam. Não fica cheio de óleo gorduroso, não. Perfeitos assim. Olha só. Vou quebrar aqui pra vocês verem. Olha só. Gente, olha pra isso. Bem fritinho. Peroso, né? O panacheveu os furinhos. Tem que fritar com o fogo baixo. Não pode ser o fogo alto porque queima por fora e fica cru por dentro. Então tem que fritar com calma. Vai controlando ali a temperatura do óleo pra ficar desse jeito aqui. Então é isso. Nós vamos comer um pedacinho aqui, né Antônio? Só pra experimentar. Ele está muito bom. Delícia, né? Muito bom. Gente, olha. Tem uma mordidinha aqui. Perfeito. Você não sente o óleo, né? Gente, que delícia. Muito bom mesmo. Vocês vão fazer aí e vão repetir várias vezes porque é muito gostoso. Perfeito, né Antônio? Delícia, muito bom mesmo. Muito bom. Todos os ingredientes dessa receita estão na descrição do vídeo. Pra você encontrar a descrição, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Você vai clicar ali e você vai direto para a descrição do vídeo. E ali você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes também. Se você gostou dessa receita e não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho das notificações, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo. Curta, comente e compartilhe. Manda esse vídeo pra frente porque é uma receita muito boa. É uma receita bem antiga, na época da minha avó. Meu Deus. E vem fazendo, vem fazendo e agora eu trouxe aqui pra vocês. Tá bom? Então vamos dar tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. e encontro vocês no próximo vídeo se Deus quiser.